Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui no primeiro episódio de Pocket Code É a nossa minissérie de tutoriais Não sei se vai ser minissérie ou vai ser série mesmo, depende do quanto vocês assistirem Vou usar aqui um novo projeto, vou fazer aqui o tutorial, né? Vou usar aqui dois programas aqui, que é o meu primeiro gamer e meu primeiro programa Para os membros do canal eu vou mandar uma alfa do meu primeiro game em breve, em breve, ok? Só ele quer pelo menos uns 10 minutos de jogo, né? Porque senão fica assim... Ruinzinho, né? Então vamos aqui, tutorial, 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 tutorial Aí aqui você vai escolher se ele fica em pé ou em pé Tá? Ou em pé Depende do tipo de jogo que você quer para celular, porque tipo, jogo de música é bom em pé Jogo de FPS, de Luka, de RPG Essas coisas mais... mais... louco, né? É... Não sei lá, deitado, que eu peguei a pingueza aí, como tal, você escolhe aí E agora eu vou pegar logo um player para ver se está deitado Ah, está deitado Que aí a gente não fica... Espera, está deitado, mano Fazer uma coisa bem aqui, fazer um pano de fundo aqui Que nós vamos começar fazendo o quê? O quê? Menu É... primeiro episódio Menu Fazer um... Fazer um game Que... Isso aqui Foi o Kanak Game Que ele pediu para mim ensinar a fazer menu Que por algum motivo ele não sabe fazer menu E ele sabe fazer outras coisas, mas ele não sabe fazer menu É tipo... Ok É... Tá em pé Tá em pé Tem que apagar Fazer menu novo Apagar, ok Criar, ok Apagar Ai, velho Tem que fazer outro Tutorial Tutorial Ok Deitado, mano Agora ficou Agora ficou, família Nova Senha Menu 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 Ok Agora aqui o menu Você pinta da cor que você quiser Bota uma foto de fundo Para ficar super mega top Você pode fazer aquelas coisas do menu do Minecraft Também Aquelas coisas que é meio que um plano de fundo grande Maior que cabe E vai passando Plano de fundo Inclusive Fazer um aqui, né? Fazer um fundo aqui do Minecraft Fazer um aqui rapidinho, né? Só pegar aqui Aí eu alminco pra lá Ok Agora eu clico Agora eu venho aqui em baldinho de tinta Que é pra pintar tudo Fazer um fungo azulzinho Vermelho Amarelo Amarelinho aqui Ok Fazer algumas coisas aqui, né? Algumas coisas só pra ir variando pra vocês verem como tá mudando Né? Só pra vocês verem que tá mudando, né? Depois Você também pode escrever aqui, ó Que coisa de escrever aqui, ó Posso escrever menu Pode selecionar aqui as coisas Tá o menu Tem aqui As fontes É, mente louco Ok Menu Eu coloco o azulzinho Azulzinho Menu Eu coloco aqui Então colocou Colocou Agora eu coloco aqui Pronto Colocou Agora eu vou aqui Envolcar pro prazer Salvar Espera um pouquinho E agora eu venho aqui em script Isso aqui não é necessário você fazer, mas É legal É legal, sabe? Agora controle Repetir 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 Eu coloco aqui repetir dez vezes Se a pessoa ficar na tela e ficar repetindo mais dez vezes Não vai repetir mais Você também pode colocar aqui se é verdadeiro então Aí vai ficar repetindo Repetir até Aí você bota repetir Até Alguma coisa Não é você que sabe o que coloca Alguma coisa que você sabe que é verdadeira e vai ficar repetindo Primeiro Primeiro eu vou colocar aqui pra quando eu iniciar Ele ser colocado em Place visualite É, tá ok Aqui Que aparentemente ele cai Coisa Não, ele tá alto Alto, tá alto, tá alto Voltar Place visualite Baixar um pouco aqui né Porque ele tá muito alto Pronto Que foi um pai que ficou cortado a impressão Assim, salvado Agora vai né Isso Desculpa que a família O meu tutorial não quis ser um tutorial simples Mas É só eu Não faço o que que eu disse Simples Movimento Alterar Se expor Alquerar 5 No 0.5 Sim Aí Alquerar Se expor Tá no contrário É Minus Negativo Pronto Salvar Sim Agora É só Ficar copiando Isso aqui que vai Ih Não sabe família Vai ficar aquela Que é linha Gamanha Scrap No fim do loop não é pra copiar não Copiar o fim do loop não Só pra copiar esses aqui e copiar Tem que entender como eu colocar o fim do loop pra baixo Tem que colocar os outros pra cima né Se não ia ser bem mais fácil colocar as coisas né Pronto Olha 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 Que é linha de ficar andando Turi 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 isso é que o final você pode fazer maior e pode fazer outra esquela diminuiu para complementar mais ok você pode botar um som aqui um som qualquer é permitir gravição hello 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 ou não foi então esse é o menudo game esse é o menudo game esse é o menudo game vale fazer o que não vou ser esse não aqui quem né se vocês quiserem vocês fala pra não falar depois é rapidinho vai colocar então eu posso introduzir em qualquer outra coisa então aqui vamos fazer o botão não coloquem no menu se não vai dar certo você tem que fazer aqui mesmo tá aqui o desenho aqui está aqui não sei se é assim que escreve ok o clube está a seguir isso aí também que você quiser nega pininho também eu sou aquela também porque se você fizer o botão maior que aquela também não vai ter como não é que vai ficar muito grande mas ok nem só o botão preto é só lá é assim mesmo esse nome você pode trocar se quiser e fazer o outro aqui que vai ser os créditos família os créditos ao criador crédito é só vai sair salvar aqui e como é que é agora nós ainda não tem função mas vamos colocar agora agora é pra já e o menino e nós estamos fazendo no ensino e um não no menino porque você me falar ok é só mudar o nome aqui botar aqui botar aqui fase 1 e mudar o nome aqui menu pronto agora sim então aqui no start você vem coloca aqui evento quando tocar que é pra quando tocar você vem e vem controle se não me engano acho que o controle é aí start scene faz um simples assim colocar um bocão de escarte pronto o bocão de escarte feito vaiado depois já espera aí que eu e vocês vão ver como é que o botão ficou piscando aí não salvar agora quem dois botão colorei agora vem aqui em script um ensino status você vem aqui boca sempre o meu que é em português ok é se o que eu não tiver em português vai ficar forever né como todo mundo sabe que é pra sempre né mas todo mundo sabe né deve saber então vamos botar aqui o controle aguardar um segundo não bota aqui 0.3 segundo vai ficar legal aí colocar aqui a aparência qualquer na para a aparência não tem a para a aparência não desculpa me confunde aí terminar para próximo para ir com o próximo país e aqui ó da capiscando família do livro de líder que é funcionando viu foi para faz um só que não fiz a fazer então vai pra essa tela branca assim você pode fazer várias aparências aqui só vou fazer cresca para ser legalzinho é mas você pode fazer até 4 milhões de telas, quer dizer eu acho que o aplicativo não ia suportar né porque eu acho que depois da nova versão ele não tá coisando coisa muito grande então vamos colocar aqui um rosinha, eu acho que dá um efeito legal, talvez, não sei sinceramente eu não sei, salvar, ok, diminuir aqui a velocidade porque eu acho que tá pescando muito lento, diminui 0.6, eu vou colocar 0.15 que é a metade de 0.3 mas eu vou ver se é 0.1, olha! ficou muito legal agora vamos fazer aqui uma tela de créditos e vocês vão aprender fazer uma tela que ela sai dela sozinha porque tipo quem fazer aqui os créditos famílias créditos quem é que é que eu falo de futebol que será mente é um fantasma quem cante você coloca aqui e coloca que escreve tutori escreve escolhe de todo mundo aí você pode fazer aquela aquela animada como vou ensinar de novo que eu já ensinei como fazer aquela animada né você pode botar aqui as coisas tudo escreve uma letra super mega homenagem power aqui escreve a letra de todo mundo que te ajudou só de você se você tiver feito sozinho trocar a cor aqui fazer aquele coisa do pisca pisca que eu usar ensinei também né que a mesma coisa pra fazer aqui ok família colocar que tal se você aperta primeiro né porque senão você vai pegar e depois salva e aí vai ficar aqui o pão de fundo do coisão ver se tá legal é tão legal eu não sei porque o boquei rosa mas fica assim mesmo eu posso querer fazer colorido não é mais tudo demorado mas você tiver opção de lugar cor de todos tem tem opção não só tem preencher mesmo parece é então vai ficar assim mesmo o que o que de jogar o salaga manhã então agora quis cortis evento quando a cena começa aguarda a 3 segundo assim aí controle de novo Aí start sim E menu de novo Aí vai voltar pro menu Você pode fazer a luzinha piscando Que ninguém tava lá Pode fazer um bocado de coisa, ok, família? Então, aí agora é só programar o botão de crédito, né? Que eu não sei se eu programei aqui Porque eu tô fazendo muita coisa, né? Nenhum outro youtuber ensina o botão que eu ensino Aqui, então Se inscreva no canal Quando tocado Aquela mesma coisa, né? Ah, você pode botar pra quando tocar Aguardar um tempo pra começar, ok? Aguardar, ok? Vamos fazer uma tela de De carregamento? Vamos, vamos, né? Claro Então não deu 20 minutos de vídeo, então vamos Quando tocar Dois cart Créditos Pronto Vamos botar uma carregamento Aqui em scart Eu vou pegar aqui a fase 1 E vou fazer uma fase 2 aqui Fase 2 A fase 1 vai ser carregamento Fase 2 Pronto Isso aqui é a fase 1 Eu vou vir aqui na fase 1 Colocar uma cor aqui Colocar uma azul forte Azul forte Azul forte Salvar Pronto Pronto Vou vir aqui Adicionar aqui Alguma coisa Então expande fundo Aí eu vou adicionar aqui Alguns pontinhos amarelos, né? Colocar uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Você pode fazer como você quiser, né? Mas eu vou fazer assim Que que é esse senhor? Hum Precisa mudar Então Lince start Movimento Cadê? 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 Aqui Spinhite Bota aqui 90 graus por segundo Não, não, não Não, não Aqui é muito pouco 360 Bota 560 Aqui Pronto Vamos ver se está ficando legal Nossa Vai que bugar Não é você botar só um pontinho, né? Que aí vai ficar legal Porque se você botar mais de um pontinho Você tem que certificar Que todos eles Quando virarem Vão Passar pelo mesmo lugar, né? Porque senão vai ficar muito estranho Ok Eu Eu errei Mas Vamos ver pra pere Ok Vem cá aqui Salvar Pronto E vou aumentar aqui a velocidade Para 780 Para 780 Evento Evento Ensine Scart de novo Aguardar Cinco segundos Não Três segundinhos aqui Aqui no Scratum Controle Controle Scart Scart Fase 2 Não é fácil, família Usar esse aplicativo É, depois que você aprende É fácil Antes que você aprenda Não é Olha aí Que nós Do joguinho Que os créditos Créditos Que os Scart Aquela que carrega bem ruim Zinha E aqui é a fase É, família É, ok Não tá tão legal Não tá Não é ok Tá legalzinho Sei que eu me pude fazer um crédito Que coisa, ok? Que eles Vem assim Que eu fiz aqui, ó Eu dei créditos Boquei um pano de fungo Boquei aqui o crédito E o script dele Eu coloquei isso Ele meio que vem Vem descendo Aí ele vem descendo Aí você pode botar Várias e várias coisas Mas eu só coloquei Para ele fazer isso Só Então Esse é nosso tutorial Que eu use Ficuramente Se vocês tiverem gostado Se vocês Gessarem o like Poiarem aqui, né? Eu Posso ficar fazendo Outros episódios Aqui Ensinando mais e mais Aqui, né? Família Dando aulas Bem explicadas De coisas Falando de coisas Que outros Zoucubis Não falaram ainda, né? Então é isso Falou e Fui, família Até o Próximo vídeo Falou Mas ficou muito bonito Coisinha piscando Acho que eu vou botar Isso no meu zoo Sim, no meu zoo Eu não coloquei isso Eu esqueci Isso agora Eu não sabia Se funcionar Eu sei que eu vou botar E lembrei Obrigado.